Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas, amingole da divina vontade a minha alma, abençoa a minha mãe nessa intenção que estou agora a fazer, a meditar esta partilha, né, que a senhora esteja passando à frente dessa meditação, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, vinde o Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. O texto de hoje, da Diário de Luísa Picarreta, 6 de novembro de 1899, o título é Pureza de intenção, quer dizer, uma intenção sem segundas intenções, né. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesmo, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificida! Dá horror pensar. Depois, fez-me ver, acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Pode ser do coronavírus, né. Vi isso também no mês de março. É, então, mês de março que foi 2020, começou, né, o coronavírus, a pandemia. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de súplicas tão cruéis, de guerras, tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrerem a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que ofereço estes movimentos de meu corpo, que tudo mesmo me fizeste e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de agradar e glorificar. Ah, sim, quero que também os movimentos das pálpebras, os meus olhos, os meus lábios e todos, toda eu mesma, seja feitos como ou com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. E Jesus disse, tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim, de uma maneira tal que atrai meus olhos divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, mas feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. em troca, né, as outras ações que em si mesmas são boas e grandes, não feitas unicamente para mim, as que não são feitas unicamente para Jesus, né. Ele não agrada nem um pouco, nem olhá-las, ele quer olhá-las. E aí a Luísa respondeu, ah, senhor, que fácil é que o pó suje em nossas ações. Aí ele falou assim, não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita ao que há de atender à intenção. Então, a intenção da qual a gente faz qualquer ato é, se não for na intenção para somente agradar somente a Jesus, né, para mais ninguém ver, é a intenção que ele se agrada. ao passo que, se tiver qualquer sujeirinha, né, qualquer outra intenção de alguém ver o que a gente está fazendo, né, ou a gente mesmo, para, né, de soberba falar o que está fazendo. Então, já é uma poeira que suja aquela intenção e Jesus não se agrada de qualquer ato que a gente faça que não seja somente para ele. Agora, enquanto isso, dizia Jesus, se ocupava em atar-me os braços e eu lhe disse, senhor, que fazes? E ele respondeu, faço isso porque tu, estando na posição de crucificação, minha placas e como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E disso ele desapareceu. E disse isso e desapareceu. Então, dá a impressão, assim, que Jesus quer que a gente faça ações somente para agradá-lo, né, para aplacar as tantas iniquidades que tem. E hoje a gente tem que fazer a mesma coisa, né, assim como Luísa fazia, oferecer nossos batidos, nossos batimentos cardíacos, nossa respiração, nosso andar, nosso falar, nosso olhar, todas as nossas atitudes. E o mesmo, o ato de ficar numa posição de crucificada, ele estava amarrando como se estivesse amarrando as mãos dela, né, os braços, quer dizer, para ela não fazer nada, nadinha de nada de nada, para ela não fazer nada. E esse nada, 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 porque, assim, eu não posso, a Marisa, por exemplo, né, eu sou a Marisa, mas a Marisa não faz nada por si mais, não faz. Marisa morreu, Marisa não existe mais, morreu, morreu. Então, se eu faço atos para que Jesus possa trazer todas as coisas, né, punir as pessoas, amarrando em mim, olha só, né, Jesus pode punir, eu posso fazer atos que Jesus pode punir as pessoas, e ele amarra essas pessoas para puni-las em mim, porque Jesus está em mim, a Marisa não vive mais, é Jesus que está vivendo em mim. É, eu não existo mais, né, eu já morri, já não existo mais, é Jesus que existe em mim. Então, todos os meus atos, tudo, tudo, tudo que eu faço, é tudo ele, ele fazendo em mim. E o que ele precisar fazer em mim, é o que eu vou fazer, é o que, né, a minha vontade não existe mais, é somente a dele que existe em mim. Então, muitas das vezes a gente faz algumas coisas que acontecem durante o nosso dia, que às vezes a gente acha que não está na divina vontade, mas a gente está na divina vontade. Ontem mesmo eu tive que ter uma conversa com a minha mãe, que eu falei para ela, nossa, mas como que a senhora não esquece as coisas? Aí se eu falar para ela que ela foi, ela ficou brava, ela estava brava, porque as duas irmãs dela humilhou ela, sabe? Aí ela estava, e ela não esquece disso, já faz mais de dois anos já que as irmãs dela humilhou ela. E aí ela não esquece. Ontem ela começou a falar de novo, e eu já estava assim, nossa, meu Deus do céu, até quando ela vai falar isso, né? Até quando, Jesus, ela vai falar isso? Meu Deus, não para, não para de falar. Aí eu falei para ela, mãe, reza, pede para Jesus, Jesus, eu não consigo perdoar minhas irmãs, vem Jesus em mim, perdoar minhas irmãs. E ela fica naquele sofrimento, naquela dor, naquela angústia, nossa. Que triste, coitada. Então, eu peço Jesus na divina vontade, né? Fala, nossa, é, Jesus quer que eu ouça, não adianta. Aí eu fiquei imaginando o dia inteiro, assim, não é a Marisa que está escutando, é Jesus que está escutando. Então, Jesus escuta e fica calado. Porque o que ele vai fazer? Não adianta falar nada para ela. Então, eu me calava e escutava, e escutava, e escutava. É, e assim também, outras situações ontem. É, as brabezas do meu marido, que ele é nervoso também. E eu ficava imaginando Jesus, que era Jesus que estava no meu corpo, não eu. E Jesus ficava quieto, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. E aí eu ofereço tudo para Jesus. É, é Jesus que sabe o que pode fazer por eles, para eles. É, e não adianta a gente falar nada, nada que a gente fala vai aplacar aquela raiva deles, aquela ira deles. É, são pessoas que estão, infelizmente, estão na vontade humana. E a vontade humana é que faz a pessoa sofrer, né? Aquela autopiedade. Nossa, que sofrimento. A pessoa vive na autopiedade, dá dó. Infelizmente, né? Mas graças a Deus, né? Deus, pelo menos, ele me faz ver, me faz entender que na divina vontade, é Jesus que está sendo crucificado ali. Jesus que está amarrando aquelas pessoas em mim, essas pessoas chorosas, essas pessoas magoadas, ressentidas. Quantas pessoas tem desse jeito? Quantos idosos desse jeito? Gente do céu, é muita gente que vive dessa maneira, escuta as coisas de Deus na televisão o dia inteiro, na Rede Vida, na Canção Nova. Fica o dia inteirinho escutando missa, outra missa e outra missa. Ai, Jesus amarrou essas pessoas tudo em mim ontem. Que é tipo a minha mãe, tipo o meu marido, que são pessoas que... Toda dolorida, toda magoada, toda ressentida, toda frustrada, né? É, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E Ele me ajuda a enxergar que eu sou Ele. Eu sou Jesus. Eu não sou mais a Marisa, agora eu sou Jesus. E Jesus não vai discutir com eles. Jesus sofre tudo em mim. Aí eu sinto várias dores e muitas coisas que eu sinto. Mas a minha alegria, eu estou tranquila, porque estou com alegria na Divina Vontade. Estou fazendo minhas orações. Tudo que eu faço é para agradar somente a Jesus. Não a eles mais. Eu não agrado. Antigamente eu agradava, né? Ai, ficava com dó. Agora eu não tenho dó mais não. Acabou. Acabou. Não adianta falar com eles. Nada que você fale com eles muda a pessoa. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo. Tu me amas. Pai, minha Gólia, da Divina Vontade, minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina Vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é todo, Pai, eu te amo. 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo visto o adorável Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel, carne e fiscina. Dá o horror de pensar, meu Deus. É coisa cruel, né? A gente se vê, né? Muitas mortes, muitas pessoas estendidas pelas ruas, né? Então, foi uma visão difícil. Depois, fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de proviso. Visto também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, né? É, exercendo o chamado, né? O papel de vítima, né? Pedindo pelas pessoas. E como tinha coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse. E isto para o pracalo, principalmente, né? Mas com grande tristeza, vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima. De modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava muito severo, né? Quase sem me prestar atenção, porque eu ofereço esses movimentos de meu corpo. Porque tu mesmo me fizeste e todos os demais que possa fazer. Com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, de meus olhos, de meus lábios e de toda... Eu mesmo seja feito com o único fim de te agradar. Só a ti. Faz, ó bom Jesus, que todos os meus ossos e os meus nervos ressoem entre eles. E com clara voz, chateste o meu amor, né? Então, ela oferecendo tudo. Ela está oferecendo aqui os movimentos dela, até as pálpebras dela. De modo que não tenha nada dela que não seja feito com o intuito de agradar só a Jesus. Aí, ele disse... Tudo que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim, de uma maneira tal, que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto, que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhe dou valor como se fossem feitas por mim. Então, aquilo que é pequeno, aquele ato é pequeno, mas ele feito com tanto amor, o Senhor recebe ele com tão gratidão, com tanta felicidade, que aquele ato divinizado, que aquele ato que Jesus tomou para si, se torna ouro nas mãos dele. Então, aquela oferta ali não é mais uma simples oferta, nem o movimento dos cílios é mais um movimento dos cílios. Porque se é feito por amor a ele, se torna ele próprio que está fazendo na pessoa. Então, ele recebeu as ofertas dela, porque ela foi sincera. Ela falou que eu faço tudo isso por amor a ti, para te agradar. E em troca, as ações, né? Em troca, as ações em que si mesmo são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, isso é como se esse ouro fosse lameado. Então, não é ouro aquilo que é feito com segundas intenções. Igual a irmã falou, é intenções sem segundas intenções. Então, o que é feito com segundas intenções, aquilo que é carregado de orgulho, de soberba, de amor próprio, de paixões, né? Então, não é feito totalmente por ele. Então, ele não pode receber como ouro. As mãos dele não são ouro, é ele lameado. Por quê? Porque é uma ação até bonita, mas ela está suja. Porque tem interesses humanos baixos, princípios baixos, que não são os divinos. Então, se não foi feito só por Jesus, ele não tem como receber, porque para ele é tudo ou nada. Como ele vai receber algo como tudo, como oferta, se essa oferta não é dele? É igual você dar um presente para alguém e falar assim, olha, para você, toma essa barra de chocolate aqui, é sua. Aí, a pessoa abre a barra de chocolate e vê que metade está faltando. Aí, ela vira e te pergunta, mas por que está faltando metade dessa barra de chocolate? É porque eu comi. Aí, você fala assim, mas não era para mim? Mas por que você foi tão atrevido de tirar para você parte? Então, quando o ser humano dá algo para Deus, tirando para si alguma coisa, seja por desconfiança, achando que Deus não vai cuidar da alma da pessoa, seja para ela se garantir de alguma forma, né? Seja para ela se sentir merecedora de alguma parte. Mas eu não vou tirar esse chocolate inteiro, porque eu que comprei esse chocolate, eu me sinto merecedora desse chocolate. Então, eu estou te dando parte desse chocolate, porque eu me sinto merecedor. Então, eu tenho que ter alguma coisa, senão eu não te dou, você não me garante. Então, não é amor de verdade. Qual amor de verdade? É doação. É tudo ou nada. Sem esperar nada em troca também, porque você também não pode dar esperando algo. Aí, eu vou presentear essa pessoa com chocolate, porque ela vai ficar tão feliz e eu tenho certeza que ela também vai me dar alguma coisa. Não. Você dá como oferta sincera. Toma, eu estou te dando, recebe como tudo que eu tenho, mais precioso que eu tenho. Eu te dou tudo, 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 tudo. Toma, é seu. Tudo que eu fizer, meus movimentos não são para mim mais, são para você. Meus passos não são para mim, são para você. Meus movimentos não são para mim, são para você. As batidas do meu coração não são para mim, são para você. Tudo é para você, Senhor. Só para você. Nada é para mim. Tudo é para você. Então, quando é só para agradar ele, aí ele recebe. Porque a pessoa deu sinceramente, ela se entregou sinceramente. Ela se fez um nada e ela reconheceu que ele é dono de tudo. Que ele é que deve receber todas as ações dela. Porque ele é o responsável para que ela tenha feito aquela ação. Se não fosse por ele, ela não conseguiria fazer aquela ação. Então, como ela sabe que quem merece é ele, a glória, porque foi ele que deu a capacidade para ela de fazer aquela ação. Então, ela devolve aquela ação para o seu verdadeiro dono, reconhecendo que nada pertence a ela. Ela só pode fazer qualquer ato que a gente fizer, de bondade, qualquer coisa. A gente só pode fazer por graça de Deus. A gente não pode dar um feijão para uma pessoa que está precisando, se a gente não for movido pelo amor de Deus. A gente não ama sem o amor de Deus em nós. Sem buscar na fonte de Deus, buscar em Deus que é a fonte, a gente sempre ama egoisticamente. É mais um amor satânico. Porque é um amor egoísta, é um amor que quer ganhar, que quer dar para ganhar. O que é ganhar antes de oferecer algo, é um amor que busca vantagem. É um amor que não se sacrifica de jeito nenhum, que é um amor que não é capaz de se dar se de fato eu perder alguma coisa com isso, se eu ficar em desvantagem e não vale a pena. Então, é um amor covarde. É um amor que não é verdadeiro, que não é doação. É um amor satânico, mas não é um amor divino. O amor divino é doação total, entrega total. É sacrifício, é perder para ganhar mesmo. Quem ganha? Deus. Então, ele que merece ganhar. Então, aquilo que você faz em direção ao outro também, não é para o outro ganhar para ele, para si. Para ele também ganhar e ser egoísta como a gente. Não. É para ele ganhar, mas quem está ganhando mesmo é Deus. Você faz em direção a Deus o ato que você vai fazer para o outro. Mas é em direção a Deus. O único que tem que ganhar não é nem o outro. É Deus que vai ganhar por meio daquela oferta que você fez em direção a alguém. Então, sempre em Deus. Amar sempre em Deus. Tudo em Deus, tudo em Deus, tudo em Deus, tudo em Deus. São como... Então, não pode ser... Nossas ações não podem ser esse ouro ilameado e cheio de ferrugem, que não resplandece. E eu não me indico e nem sei quem olhar. Então, ele nem vai receber, na verdade. Ele não vai nem olhar. Para ele é um nada. Tem um trecho do livro do céu que eu li ontem, que ele fala exatamente isso. Que para ele as ações feitas por si próprios, egoístas, a pessoa fez sem aquela pureza de intenção, sem ser... Não é aquele ato feito por ele. Então, ele nem... Para ele é um nada. E eu, assim, o que faço é que o pó suje em nossas ações, né? Ela olhando para a fraqueza dela, para a realidade da pequenez dela, então ela está falando. É muito fácil, assim, que qualquer ação que eu faça, para o Senhor fique suja por causa da minha pequenez, né? Por causa da minha incapacidade de fazer as coisas perfeitamente. Aí, Jesus fala, não se necessita prestar atenção ao pó, porque esse se agita ao que há que atender à intenção. Então, não é para você prestar atenção na sua ação, se ela é perfeita ou ela é imperfeita, se você está falando bem ou está falando mal, se você sabe exatamente como fazer tal trabalho, que chama fazer ou não. Então, não é para você prestar atenção ao seu nada também, mas é para você focar na sua intenção, né? É por amor a Deus. Você tem que focar nem se avaliar. Tem que pensar o seguinte, o que importa é que eu quero amar a Deus. O que importa é que eu quero aprender a amar a Deus. Então, tudo para mim, tudo que me aconteceu, eu aceito, né? Todas as ações que eu fizer, eu oferto, sem ficar mensurando tamanho, peso, medida. Mas eu entrego para Deus e entendo que é dEle, que é Ele que pode concluir aquilo. Ele, na verdade, é quem inspira, Ele é quem ajuda a pessoa a ofertar e Ele é quem completa também. Então, a pessoa sabe que Ele é um nada por si própria, mas esse pó não fica preso no pó. Você não fica preso no pó que a gente é. Mas a gente entende o seguinte, eu não sou nada, mas Deus é tudo. Por Ele ser tudo e por Ele ter poder sobre todas as coisas, eu tenho que confiar nele. Então, é uma vida de confiança, de entrega total. Você tem que confiar em Deus. Senão, a gente fica se avaliando 24 horas. E aí, não acredita que a divina vontade é possível na nossa vida, porque a gente fica se avaliando e a gente se vê como uma miséria toda e fica preso na miséria, mas não vê o Deus que está acima da miséria. Então, devemos amar a Deus apesar de nós mesmos, além de nós mesmos, acima de nós mesmos. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Eu lhe disse, Senhor, o que fazes? E Ele, faço isso porque tu estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero oponir as pessoas, eu estou amarrando-as a você. E de tudo isso desapareceu. Então, a nossa vida, a nossa oferta, é como se a nossa família estivesse amarrada a nós também. Então, o Senhor cuida deles. O Senhor cuida dos nossos. O Senhor prometeu. E Ele fala, Ele fala, e o que Ele fala é sério. Jesus, quando fala, é isso, é isso mesmo. Entendeu? Então, o Senhor falou, vou cuidar das suas famílias, vou cuidar dos seus. Confia em mim. E Ele prometeu isso, e Ele falou isso hoje na escola. Então, é pra gente confiar nele, tá bom? Confiar que o Senhor cuida de todas as coisas, que a gente só precisa viver aquilo que Ele nos chama, que a nossa vida é de crucificação mesmo, de morte. E você está sempre morto pra si mesmo, pra sua vontade de confiar. Plenamente no Deus que te guia, com a intenção pura de, em tudo que você fizer, fizer com toda a integridade, com todo o amor que você tem, para com Ele, para com Ele. Na santa indiferença, em você não ficar esperando nada dos outros, não ficar olhando pra si, e nem ficar olhando pros outros, mas ficar olhando pra Deus, e ser, e o seu único interesse é ser Deus. 24 horas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fia-te. Amém. Amém. Amém.